Na saída ameaçou... Agora sim! Bola rolando! A oportunidade boa, bola, na cara do Gomingode! Chapelão, goleia, atenção de Campeão! Gol! Gol Atlético! Atleta, o Atlético retornou! Raimach bate o Atlético pela esquerda, ele bate de direita, teve o desvio! Lá vem bala na área, levantou, na marca da carro, desvio! Fala pra fora! Lázaro tentou um passo em profissão, chegou na linha de fundo, passa pra trás, Max! Jogados! Daniel, levantamento fechado! O Atlético retornou mais uma vez! Levantamento, uma abração pra hoje! É do Atlético! É do Atlético! Nooooooo! Nooooooo! Mais atrás o Ramon, vai ter bala na área, levantou! De cabeça ao Richard no primeiro lance! Tem pertinho o Julinar, que é ele que recebe! Bate pela canhota, ele ajeitou, perna direita! A bola ainda sobra! Daniel, ameaçou a primeira, ameaçou a segunda! Fez a abertura com o Raimach na ponta esquerda! Aymar levantou a cabeça, preferiu cortar pro meio! Procura a opção, vai de perna direita! Tentou a batida, bateu, colocada pela cabeça! Tentou a batida, bateu, colocada pela cabeça! Rômulo, conseguiu! Driblou a bola, Rômulo, na cara do gol! Atenção, driblou o goleiro! Saiu, caiu, o tabaleiro! Rômulo brigou, salva a zaga! Já tomou! O Atlético tem a oportunidade de um contra-golpe! Tentou a batida de fora, calma! Trocou o Dudu! O Atlético, ele vai tentar bater! O Atlético! O Atlético! O Atlético! O Atlético! Que beleza! Vem trazendo o Atlético, o Rômulo Cardoso, chegou! Cortou a marcação, bateu de esquerda, e defendeu o goleiro! Olha essa saída comprometida! Tomou o Atlético! Vem embora! Aí no Flamengo! Thiaguinho e Donçada jogaram, Gabriel Barros bateu, e defendeu o goleiro! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Beleza! O Atlético! Apocalipse!